Música Fala galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Tem alvo pra venda, tem um fico com prazo de validade, será? E tem a situação dos lesionados, tem jogador que pode jogar a grande decisão contra o Ipiranga. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. O código está aqui embaixo, é o Rossi, tá? Diogo Rossi era, agora é o Rossi, R-O-S-S-I apenas, só o meu sobrenome, tu passa lá e ganha 20% no primeiro depósito. Gente, o Grêmio confirmou oficialmente que Fábio, Cristaldo e Pepe estão lesionados. São lesões musculares. Fábio, adutor da coxa esquerda, Pepe, estiramento na coxa esquerda e Cristaldo, adutor da coxa direita. Pepe e Fábio têm situações mais graves. O Grêmio não confirmou ainda a gravidade, mas a informação que nós temos é que os jogadores podem perder, inclusive, a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Ou seja, um tempo longo de parada ficando fora. São lesões mais graves. O caso do Cristaldo preocupa menos, mas é uma lesão também. O Grêmio trabalha para ter Cristaldo no duelo contra o Ipiranga, nem que seja por 45 minutos. Mas esta é uma situação que ainda estará em análise com o passar dos próximos dias. Os treinamentos a partir desta quarta-feira serão todos com portões fechados e o técnico Renato vai esboçar o time para o duelo. Hoje, o Renato conversou com Bina em particular. Vamos até ver essa imagem aí? Eu gravei lá no CT Luiz Carvalho. Talvez Bina seja o grande nome do Grêmio neste jogo. O cara aqui vai receber a maior oportunidade de ser o destaque. Pois sem Cristaldo, com uma possível mudança do time do Bitelo, talvez seja a Bina que seja o grande construtor da equipe. Para abastecer Ferreira, abastecer Soares e tentar garantir a classificação do Grêmio para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, que seria a grande decisão. Já se vão lá 70 anos que Grêmio e Inter não estão em uma decisão. É importante destacar que eles já estiveram, times da capital, numa final sem Grêmio e Inter, quando o Renner e o Brasil estiveram duelando em 54. Bom, vamos avançar, porque tem um fico com prazo de validade. É o do Tassiano. Por enquanto, o Tassiano fica. O Grêmio admite que a primeira proposta da equipe do Bahia, que chegou quase na casa dos 2 milhões de euros, é insuficiente. Pelo menos até a final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio precisa deste jogador e quer contar com este atleta para, pelo menos, as finais do Campeonato Gaúcho. Só que tem um detalhe, se porventura o Grêmio não negociar ele para as finais, claro, a gente está sendo hipotético aqui que o Grêmio estará na final. Se o Grêmio não estiver na final, a partir da próxima segunda, esse negócio já pode acontecer. O que acontece? É que o Grêmio tem medo que, pelas circunstâncias do seu time e problemas que tem, a equipe não conte com um jogador como o Tassiano. Lembrando, o Grêmio tem 80% de direitos do Tassiano. Se hoje vendesse por 2 milhões de euros, ficaria com 1 milhão e 800 mil euros desta negociação. É um valor bem significativo para um jogador que tem 27 anos e mais do que isso, um jogador que tem o contrato encerrando no final desta temporada. Não é a primeira vez que a equipe do Grêmio recebe consultas pelo atleta, mas uma proposta oficial é a primeira vez. Para fechar este vídeo, o Grêmio tem um alvo para a venda. O Grêmio precisa vender. E é Bitelo. É o jogador que o Grêmio precisa vender na próxima janela de transferências porque é o jogador que mais tem interesse desperta ao futebol europeu. Só que, neste momento, o presidente Alberto Guerra disse em entrevista à Rádio Guaíba que não tem negócio por nenhum jogador. Por quê? Porque o Grêmio não recebeu proposta, o Grêmio não recebeu sondagem por nenhum atleta do seu elenco. Mas ele deixou bem claro que precisa vender jogadores. Esta condição financeira que hoje a equipe do Grêmio tem é preocupante e a venda se faz necessária. Ele relembrou que a última grande venda que o Grêmio fez foi Wanderson, o lateral direito da equipe gremista que foi negociado algumas janelas e ainda está rendendo financeiramente para a equipe tricolor. Depois do Wanderson foram vendas menores. O Grêmio vendeu, por exemplo, o Léo Schu, vendeu o Elias e acabou não fazendo grandes quantias financeiras com estes jogadores. Então, esta é uma condição importante para se destacar. O Grêmio precisa da grande venda para a máquina continuar girando até para que os problemas financeiros que hoje existem não aumentem e venham a diminuir. O presidente disse que o Grêmio tem conquistado um pouco mais de um milhão e meio de reais mensais com seus novos sócios e quer ampliar isto chegando a mais de 100 mil sócios nesse momento. Tá bem? Um grande abraço, deixa o like, até a próxima. Fui!